Queridos amigos e irmãos, hoje, dia 11 de fevereiro, memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes, celebramos o Dia Mundial do Doente. Este dia constitui para os doentes, para os operadores sanitários, para os fiéis cristãos e todas as pessoas de boa vontade, um momento de forte oração, de partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de apelo dirigido a todos para reconhecerem na face do irmão enfermo a santa face de Cristo, que sofrendo e morrendo e ressuscitando, operou a salvação da humanidade. Nesta circunstância, nos sentimos particularmente unidos a cada doente, que nos locais de assistência e tratamento, ou mesmo em casa, vive um tempo difícil de provação por causa da doença e do sofrimento. Lembremos a todos estas palavras tranquilizadoras dos padres do Conselho Ecumênico Vaticano II, Neste dia, dedicado aos enfermos, o Papa propõe para nossa reflexão a figura emblemática do bom samaritano. A parábola evangélica narrada por São Luca faz parte de uma série de imagens e narrações tomadas da vida diária, pelas quais Jesus quer fazer compreender o amor profundo de Deus por cada ser humano, especialmente quando se encontra na doença ou no sofrimento. Ao mesmo tempo, porém, com as palavras finais da parábola do bom samaritano, vai e faz tu também o mesmo, o Senhor indica qual é a atitude que cada um dos seus discípulos deve ter para com os outros, particularmente se necessitados de cuidados. Trata-se, por conseguinte, de ao ferir do amor infinito de Deus, através de um intenso relacionamento com Ele na oração. Assim, a força para viver diariamente uma solicitude concreta, como o bom samaritano, por quem está ferido no corpo ou no espírito, por quem pede ajuda, ainda que desconhecido e sem recursos. Isto vale não só para os agentes pastorais e sanitários, mas para todos, incluindo o próprio enfermo que pode viver a sua condição numa perspectiva de fé. Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor, que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo, que sofreu com infinito amor. Diversos padres da igreja viram, na figura do bom samaritano, o próprio Jesus. E no homem que caiu nas mãos dos salteadores, Adão, a humanidade extraviada e ferida pelo seu pecado. Jesus é o Filho de Deus, aquele que torna presente o amor do Pai, amor fiel, eterno, sem barreiras nem fronteiras. Mas é também aquele que se despoja da sua veste divina, que baixa da sua condição divina para assumir a forma humana e aproximar-se do sofrimento do homem até ao ponto de descer à mansão dos mortos, como nós dizemos no credo, levando esperança e luz. Ele não se vale da sua igualdade com Deus, do seu ser Deus, mas inclina-se, cheio de misericórdia, sobre o abismo do sofrimento humano, para nele derramar o óleo da consolação e o vinho da esperança. O ano da fé que estamos vivendo constitui uma ocasião propícia para se intensificar o serviço da caridade nas nossas comunidades eclesiais. De modo que cada um seja bom samaritano para o outro, para quem vive ao nosso lado. A este propósito, o Papa recorda algumas figuras, dentre as inúmeras na história da Igreja, que ajudaram as pessoas doentes a valorizar o sofrimento no plano humano e espiritual, para que sirvam de exemplo e estímulo. Santa Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, soube viver em profunda união com a paixão de Jesus, a doença que a levou à morte através de grandes sofrimentos. O Papa lembra o venerável Luís Novarese, que muitos conservam ainda hoje viva a memória. No exercício do seu ministério, ele sentiu de modo particular a importância da oração pelos e com os doentes e atribulados, que ele acompanhava frequentemente aos santuários marianos, especialmente até a gruta de Lourdes. O Papa lembra também uma outra figura, Raul Fulero, movido pela caridade para com o próximo, ele dedicou a sua vida ao cuidado das pessoas leprosas, mesmo nos cantos mais remotos da terra, promovendo, entre outras coisas, o dia mundial contra a lepra. Outra figura que o Papa lembra é a bem-aventurada Teresa de Calcutá. Ela começava sempre o seu dia encontrando Jesus na Eucaristia e depois saía pelas estradas com o rosário na mão para encontrar e servir o Senhor presente nos enfermos, especialmente naqueles que não são queridos, nem amados, nem assistidos. Uma outra figura que o Papa lembra é Santa Ana Skafer. Ela soube unir de modo exemplar os seus sofrimentos aos de Cristo. E o seu quarto de enferma transformou-se numa cela conventual. E o seu sofrimento em serviço missionário. Fortalecida pela comunhão diária, ela tornou-se uma intercessora incansável através da oração e um espelho de amor de Deus para as numerosas pessoas que procuravam seu conselho. O Papa, enfim, lembra que no Evangelho sobressai a figura da bem-aventurada Virgem Maria, que segue o sofrimento do Filho até ao sacrifício supremo do Gólgota. Ela não perde jamais a esperança na vitória de Deus sobre o mal, o sofrimento e a morte. E sabe acolher, com o mesmo abraço de fé e de amor, o Filho de Deus nascido na gruta de Belém e morto na cruz. A sua confiança firme no poder de Deus é iluminada pela ressurreição de Cristo, que dá esperança a quem se encontra no sofrimento e renova a certeza da proximidade e da consolação do Senhor. O Papa, escrevendo a sua mensagem, depois dirige um pensamento de viva gratidão e de encorajamento às instituições sanitárias católicas e à própria sociedade civil, as dioceses, as comunidades cristãs, as famílias religiosas comprometidas na pastoral sanitária, aquelas associações dos operadores sanitários e do voluntariado, dizendo, possa crescer em todos a consciência de que, ao aceitar amorosa e generosamente toda a vida humana, sobretudo ser frágil e doente, a Igreja vive hoje um momento fundamental da sua missão. O Papa confia este Dia Mundial do Doente à intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora das Graças, para que ela acompanhe sempre a humanidade que sofre, à procura de alívio e de esperança firme, e ajude todos quantos estão envolvidos no apostolado da misericórdia a tornar-se bons samaritanos para os seus irmãos e irmãs provados pela enfermidade e pelo sofrimento. Rezemos, pois, hoje por eles e sejamos samaritanos deles. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.